Olá, bem-vindos ao Rei da Mandioca Cozinha. E hoje eu vou ensinar para vocês o bolo cremoso de mandioca, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, aperta ali no sininho para você receber as novas receitas, tá? E deixa aí um joinha se você gostou dessa receita. Então, vamos lá. Vamos passar os ingredientes. 1 kg de mandioca amassada já, tá? Então, 40 minutos na panela de pressão, depois que vai começar a fazer... Fica assim, bem molinha, para a gente poder trabalhar. 4 ovos inteiros, 100 gramas de coco ralado, 50 gramas de queijo meia cura, tá? 50 gramas de queijo meia cura ralado. 2 colheres de manteiga. Aqui são 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar. 300 ml de leite. E 1 colher de chá de fermento em pó. Nós vamos usar o liquidificador para bater e fazer uma massa homogênea, tá? Então, colocando a mandioca aos poucos aqui no liquidificador. Depois da mandioca, vamos colocar os ovos. Muito fácil. Põe dos ovos a manteiga, né? Manteiguinha e o leite. Vamos lá. Agora vou bater. Terminou de bater, a gente vai fazer o seguinte. Pegar aqui um refratado bem grande assim, ó. Um bol, né? Eu gosto de usar essas daqui. E vou despejar toda a massa que é para ter ficado homogênea, tá? Então, misturar tudo bonitinho e despejar aqui nesse bol, tá? Mandioca. Fica um caldo bem grosso assim. Da forma que a gente está vendo aí. Colocada aqui a mistura toda que nós fizemos no liquidificador, vamos adicionar os outros ingredientes. Então, o coco ralado. 100 gramas de coco ralado. O açúcar. Duas xícaras de açúcar. O queijo. 50 gramas de queijo meia cura. E, por último, o fermento. Agora é só a gente misturar. Olha como vai ficando, ó. Esse bolo é cremoso, é uma delícia, tá? Então, é só misturar aqui na mão todos os ingredientes que sobraram. Ficando assim, a gente pega uma forma, uma forma já untada com manteiga, tá? Já deixei aqui o forno para aquecer a 200 graus. E vamos despejar isso aqui na forma. Olha que delícia. E tá cheiroso, viu gente? Agora é só levar ao forno a 200 graus até dourar, tá? Dourou, tá pronto. Então, vamos lá. Forno a 200 graus. Só esperar agora. Depois de aproximadamente 40, 50 minutos, depende do seu forno, tá? Então, se o forno for mais forte, fica menos. Até dourar. Então, você viu que dourou? Olha como é que ficou, ó. Douradinho. Tá vendo? Vou cortar aqui para vocês verem. Uma espátula, tá? Olha como fica esse bolo. Maravilhoso. E facílimo de fazer, né? Muito fácil. Maravilhoso. Agora eu vou experimentar. Deve estar bem quente, né? Mas tá o cheiro absurdo. Bolo de mandioca cremoso. Olha só. Muito bom. Vale a pena. E o Rei da Mandioca Cozinha fica por aqui. Espero vocês na nossa próxima receita. Fui!